Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês agora Porque muita gente esquece de deixar o like no vídeo E é muito importante mesmo, galerinha, sério Vocês não fazem ideia de quão me deixa feliz a continuar animado Como vocês deixam vários likes no vídeo Mano, vamos deixar muito like Vamos fazer uma cor aqui, vamos fazer uma cor Nesse vídeo aqui pegar, ó, 15 mil likes Até o próximo vídeo de Pokémon XY Eu posto um vídeo com bastante tempo Sei lá, uma meia hora de Pokémon XY Mas tem que pegar, velho Porque se não pegar, eu vou ficar meio enxameado Tá bom, galerinha, se você não for inscrito no canal Se inscreve, que é no botão de inscrever-se aí embaixo, beleza? Pra você não perder nenhuma novidade E ativa o sininho, galerinha Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo Porque, mano, sempre que sair um vídeo meu Você vai receber no seu celular O ovo acabou de enviar um vídeo, beleza, galera? Então, mano, ativa o sininho, ok? Então é isso aí, galerinha Já saiu um vídeo hoje aí de Who's Your Family Da família do Sasuke Uchir Então, mano, se você perdeu, vai aí no canal e confere Demorou, galerinha? E é isso aí, meus amores Bom, aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram e o meu Snapchat Então me segue lá Pra você ver como que é a minha vida pessoal Como que é as minhas coisas Beleza? Porque, mano, por lá que eu aviso vocês Que eu falo com vocês, etc Demorou, galerinha? Então é isso aí, meus amores Eu amo muito vocês Conto com todo mundo aí E lembrando, né? A postinha é 15 mil likes Até amanhã Vídeos maiores Demorou? Então é isso aí Fiquem aí com o vídeo Falou e fui! Filho, acorda É um bolinho de macarrão Filho, decidi já o Pokémon que eu quero Ai, eu tô dormindo, mamãe Deixa eu dormir mais um pouquinho Filho, a gente não pode ficar nessa ilha por muito tempo Vamos logo Por que não? Eu vou ficar aqui pra sempre Eu vou morar aqui agora Aqui é minha nova casa Filho, não Por que não, mãe? Por que não, filho? Aqui é minha nova casa Eu vou morar, ó Filho, eu tô falando que não Ó Meu novo quarto, mãe Tô no meu quarto Sai daí agora Não, eu tô de castigo Filho Você vai ficar de castigo Se você não sair daí Por que, mãe? Meu novo quarto aqui Filho, a gente não pode ficar aqui por muito tempo Por que não? Me dá dois motivos Porque vão começar a desconfiar E a gente precisa ir pra casa Porque senão seu pai vai perceber Que tem alguma coisa errada Ah, mas você acha que o pai vai desconfiar Que a gente tá na ilha dos lendários Ah, eu tenho certeza Seu pai não é idiota, não Ah, mãe Eu acho que ele não vai desconfiar Que a gente tá aqui, não Filho, vamos logo Ai, tá bom Se eu ouvi que você decidiu o Pokémon que você quer pegar Que Pokémon que é, mãe? Suicune Está ali o Suicune, mãe Sim, mas vamos comigo Ai, meu Deus do céu Ai, tenho certeza Por que você não sabe pegar Pokémon, né, mãe? Ah, tá Tá bom então, filho É o seu último lendário, mãe? Ou você tem mais um depois? Meu último Hum, qual que a mamãe vai escolher? Quero ver Mãe, duvido Mãe, duvido que você pegue o dono do grupo Vai, quero ver Cadê o dono do grupo? Hum, vamos ver se minha mãe é boa Vamos ver, vamos ver Ai, eu odeio ter que me molhar, viu? Já me molhei ontem Agora eu de novo Seu cabelo já tá feio Fica mais um pouquinho danado, não Ah, o que você tá falando do meu cabelo aí? Você nem tem cabelo Não, eu uso o boné só Vai, mãe Porque você não tem cabelo Qual você ia pegar, mãe? Calma aí, filho Eu tô analisando Ó, esse daqui Eu acho que é esse daqui, hein, mãe O dono, hein? Hum, eu acho que é esse aqui Esse aqui Você tem certeza? Tenho Ah, você já vai tacando assim de boa Master Ball Lógico Aí, peguei Agora você Mãe, você tem mais Master Ball? O que tal você me dar, mãe? Ah, tira o olho, filho Ai, meu Deus Tá, então agora é minha vez Quer ver o meu Pokémon? Ai, mostra Ai, que Pokémon feio, mãe Que feio o quê, filho? Só pegou Tchau, tô indo embora Tchau, falou É isso aí, mãe? Pô, volta aqui Tá, ô mãe Eu não te mostrei o meu Deox, né? Não, cadê? Olha que coisa bonita Boa, filha Tá Mãe, então eu tenho que pegar o meu Último lendário, né? Sim Ah, eu não sei qual Pokémon pegar, mãe Porque, ó Eu tenho o Lug, que é dragão Eu tenho o Raikosa, que é dragão E eu tenho o Deox, que é psíquico Contra um Mewtwo Eu precisava de um Pokémon Dark Porque o Mewtwo tem fraqueza, mas A gente não viu nenhum Dark Knight aqui, né, mãe? Ah, se eu não me lembro, não Não, filho Será que é porque ele vive no mundo do pesadelo? Ou porque ele cuida desse mundo? Ai Não faço a menor ideia Se a gente conseguisse, ia ser muito bom Mas, tá Vamos pra lá, então, mãe Que eu acho que lá deve ter mais Pokémon Vamos Ah, mãe, o Groundon Eu queria pegar um Groundon Mas ele é tão feio Ele parece o papai Ele não é feio, filho Não fala assim dos Pokémons Ah, do papai pode, né? Ah, do seu pai também não Seu pai é bonito É Dormindo no escuro, né, mãe? Filho, você puxou seu pai, sabia? Quê? Você é a cara do seu pai Eu sou a cara do meu pai? Você Ah, meu Deus Você tá me chamando de feio, então? Ah, entenda como quiser Ai, mãe Vamos voando Eu acho que a gente tá demorando muito Ai, vamos, filho Ai, meu Deus do céu Mas, mãe, que Pokémon eu pego, mãe? Me ajuda a me dar uma luz, mãe Filho, eu não sei, filho Isso aí é quem tem que escolher você Eu não posso escolher por você Porque senão depois você fala Ai, mas eu não peguei teu Pokémon E daí você coloca a Kopenkine na mamãe Ah, mãe Mas eu preciso de ajuda, mãe Ah, filho Vamos voar por cima e ver Se a gente acha algum interessante Ai, mas Eu não faço ideia Qual pegar também, mãe É meio complicado Opa Opa, mãe Eu acho que eu peguei um Pokémon Que o papai já enfrentou uma vez Qual? O Entei, mãe Aqui Ai, eu acho que Ah O que você acha, mãe? Você vai querer Ah, filho Se você quiser pegar, pode pegar Ai Ai, não sei Vai ter que pegar o líder do bando, hein Ai, eu sempre pego o líder do bando, mãe Ah, quero ver, então Não, mas eu acho que eu vou pegar um Mil, mãe Porque Acho que o Mil vai ser mais útil Contra o Mil, tio Você não acha? Não sei, filho Ai, tá Vamos pegar o Mil, mãe Você quer mesmo o Mil, filho? Quero, porque eu tenho um plano na minha mente Que plano? É, nada não, mãe Ah, não Agora você fala É que o Clement Vamos lá Vamos ver o que eu te falo no caminho Você sabe que o Clement é um grande cientista, né? Sei Ou se eu sei Você sabe que o Mewtwo É um clone do Mil, né? Sim E se eu pedir pro Clement clonar o Mil, Mil? É E criar o Mil, tio? É, mas eu tenho medo dele sair do meu controle Mas eu vou arriscar isso, mãe Não, filho Eu acho melhor não Mas pelo menos o Mil, tio O Mil, pelo menos ele tem uma vantagem também contra o Mil, tio, mãe Filho, mas você quer clonar ele? E se ele vira o Mil, tio e fica igual o que tem agora E já era tudo? Mãe Aí além de um, fica dois O meu Mil vai conseguir derrotar o Mil, tio Fica tranquila, mãe Ai, meu Deus, filho Ai, parece que você não acredita em mim, mãe Meu Deus do céu Eu acredito em você Mas eu tô achando que essa ideia não é muito boa Ai, mãe Eu sou o melhor mestre pokémon do mundo Você tá duvidando de mim? Eu sou o melhor mestre pokémon do mundo Ai, meu Deus do céu Tá Vamos lá, mãe Que a gente tem que continuar fazendo esse negócio aqui Eu tenho Alguns planos ainda nessa ilha Ai, mãe, será que esse lugar aqui Nossa, filho O tamanho disso? Será que é um vulcão pra baixo, mãe? Não, filho Lógico que não Ai, quase que eu caí Ai, mãe, eu caí Filho Ai, meu Deus, filho Você tá bem? Ai, o meu pé Eu acho que eu torci ele, mãe Ai, eu vou ter que pular, filho? Ai, não, não Calma Vou com o seu pokémon e pousa aqui, mãe Ai, meu pé Ah, filha Não, a mamãe é vida louca A mamãe pula Ai Ai, que lugar é esse, mãe? Parece uma cidade embaixo da terra Ah, agora tá chovendo pra ajudar Vamos na coberta aqui Ai, parece uma cidade embaixo da terra Filho Que lugar é esse? Não sei Será que tem alguma coisa a ver com a ilha? Com os lendários? Eu não sei Eu tô com medo Nossa, não vamos lá pra dentro, não Ah, mãe Eu quero ouvir o que tem lá dentro Não Lógico que não Vai que tem, sei lá Não, não Nossa, não Lógico que não O que vai ter aqui dentro, mãe? No máximo um pouquinho Ei, me ajuda Mãe Ué Filho? O que que foi isso? Essa Essa é a voz da Bonnie, mãe Não, acho que é coisa da nossa cabeça Não, não Eu não tô ficando louco, mãe Me tira daqui, por favor Filho, filho Meu Deus O que que tá acontecendo? É a Bonnie, mãe É a Bonnie É a Bonnie, mãe Calma, filho Calma, filho Calma Não, calma Você tem que manter a calma agora Talvez Sei lá A gente tá sofrendo alguma alucinação Eu não sei Não, que alucinação, mãe Eu conheço a voz de minha namorada Socorro Me tira daqui Filho É ela, mãe É ela Cuidado, mãe Calma, calma, filho Mãe, cuidado que Pelo que eu sei É o Arceus que pegou ela Ai, meu Deus Filho, é melhor a gente não fazer isso agora Ai, não, não, mãe Eu acho Ai, meu Deus do céu Socorro Tá vindo daqui, mãe Tá vindo daqui, mãe Mãe, mãe Cadê ela, meu Deus do céu Vai com calma, filho Vai, me espera Olha o tamanho disso aqui, mãe Aqui embaixo Cadê ela Ai, mãe Tem uma grade ali Não, filho É melhor a gente não ir Vai que o Arceus tá aí Socorro Mas, mãe Ai, minha namorada, mãe Eu tenho que salvar ela Filho, calma Filho, calma Filho, você tá agindo errado Ai, o que que eu faço? Eu fico parado aqui, mãe A gente tem que ir com calma A gente não sabe se o Arceus tá aqui Mas, senhor, gente, o Arceus Socorro, socorro Ai, mãe Eu tenho que salvar ela Mas, sério, sério, sério Ali ela, mãe Ela tá ali, mãe Ela tá ali Ela tá ali mesmo? Ela tá no chão, mãe Machucaram ela Machucaram a boni, mãe Meu Deus do céu Machucaram ela Machucaram, meu Deus do céu Boni, 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 boni Sim, boni Sim, boni Sim, boni